Música Se quiser conhecer onde moro, está feito o convite Com um lugar como esse ninguém poderá ficar triste Para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Mais um vídeo aqui da região de Pedra Azul Está em frente de nós aqui E eu estou aqui no território Ronque Világio Ronque Isso aqui é de uma família, a família Ronque Agora eu vou mostrar nesse vídeo para vocês a pousada que eles têm aqui Uma pousada gente, uma coisa mais linda E nós estamos de frente aqui a Pedra Azul Dali de cima da pousada, da varanda da pousada Dá para você enxergar aquilo ali A gente vai estar conversando aqui com o Paulo e o filho dele A maioria dessas coisas que eles construíram Eles que fizeram a madeira É tudo uma família Quase tudo que eles que fabricaram E se você gostar do vídeo, você vai lá, você compartilha Você se inscreve, dê seu like Valeu? Vamos começar agora, hein? Acompanha nós aí nessa jornada O sol não está colaborando muito comigo Mas essa aqui é a entrada Território Ronque Világio Ronque Devagar Ali É um local que é a casa dele Olha, olha gente o que nós encontramos aqui Eu com toda sinceridade Você sabe que eu sou sincero nos meus vídeos Eu nunca entrei numa casa que eu visse tanta coisa rústica Eu falei com ele assim A gente não vai ter oportunidade de estar mostrando a casa O intuito nosso hoje aqui é mostrar a pousada Mas em uma outra época eu vou vir aqui Vou mostrar para vocês como é um almoço italiano Como é As tábuas Eles comem a polenta que é na tábua Sabe? Uma tábua grandona Eu pensei que é para a pizza Perguntei ele Falando, Ronaldo, aqui é na tábua Então no momento a gente não vai mostrar a casa Vou mostrar a pousada Mas nesse local ali, ele falou O pessoal que está na pousada, eles vêm Quando eles vêm essa casa, todo mundo quer vir ali Todo mundo quer conhecer Todo mundo quer conhecer a história da casa E você pode ter essa oportunidade A gente vai estar filmando aqui e mostrando Se um dia passar por aqui Próximo da BR-262 Muito fácil, né? Você pode passar, fazer uma visita E lá na frente, no outro irmão do pau Lá que é o Sérgio Tem degustação de geleia Degustação de morango Tudo Valeu? Vamos lá para a pousada Aqui é a entrada da pousada Világio Ronk Hospedagem, ó Está os proprietários ali Que é o Paulo e o? O Murilo O Murilo O filho dele, ó E quem vai nos mostrar aí Cada cantinho desse aí Quem vai explicar para a gente É eles ali, ó Isso aqui, gente Foi tudo feito por eles, né? O irmão dele é arquiteto Projetou isso tudo aqui Só podia ser família mesmo, né? Para ficar um local tão bonito Muito igual esse aqui, ó Foi englobou muito, muito sentimento Muito amor Muito trabalho É igual o Paulo me falando Ronaldo, cada madeira dessa Foi eu que lixei Ninguém queria lixar Ninguém queria lixar o IP preto Não era? Aqui está o Paulo, ó Bracinho para lá, para cá Ninguém quer serrar Porque é madeira antiga Tem que lixar, né? Tem que lixar É Aí para É tipo uma pedra preciosa, né? Cada degrau daquele ali Foi lapidado, né? A madeira foi lixada, né? Passado tudo na sua mão, né? Você vai ver Pela madeira lavrada Que acho que tem mais de 50, 60 anos Está perfeita lá E esse aqui, gente Fica assim na parte da administração, né? Ah, eu fico gerenciando, né? Ô, Paulo Será que os mais novos Vai deixando tudo nas costas da gente? Assim, ó? É, rapaz Cuida só das reservas, do dinheiro Aí é comigo O bruto ali é com ele É um conjunto, né? É isso aí É Todo mundo junto Empenhado nisso aí Que aí que fica bom, né? Cada um faz um bom É, isso aí No final Vai para um monte só Dá tudo certo, né? A família Porque agora a gente falando assim É A mão de obra hoje está escassa, né? Então tem que pegar É a família, né? Para todo lado, né? É aqui no seu lado A pousada aqui, ó Elas são quantos apartamentos? Assim A gente tem 10 apartamentos no total São 5 prédios Não sei se dá para ver aí Dá Cada um é um apartamento embaixo E um em cima Uhum E são conjugados, né? Assim São duas, então? Assim É Duas unidades independentes Esse primeiro prédio aqui Ele é um prédio maior Um apartamento maior Esse aqui é um apartamento de 2 quartos Esse primeiro Isso É um apartamento de 2 quartos embaixo E um em cima São independentes Uhum O de cima dá o acesso pela escada ali E os outros 4 são apartamentos de 1 quarto Embaixo e em cima Então dá 8 apartamentos no total E embaixo aqui, né? Como toda a decoração aqui é bonita Embaixo aqui está Está a lavanda, né? Lavanda É, lavanda Aí o jardineiro É o Paulo? É o Paulo Ó, gente, ó O Paulo está falando É ele que cuida de tudo isso aqui, ó A manutenção disso aqui Ele é o administrador assim do Não vou falar para vocês aqui Do pesado, né? Mas ele Ele mantém isso aqui tudo organizado Igual vocês estão vendo, ó Seguindo aqui Eles têm diferença assim Os apartamentos? A gente vai estar mostrando para o pessoal Mas desde já Os de 1 quarto são todos iguais E o de 2 quartos também Os dois são iguais Todos iguais, né? Isso Qual que você vai mostrar primeiro Para os inscritos, para nós aí? Vamos no grande Esse aí foi o primeiro a ser construído? Ou não? Foi tudo junto Tudo junto, né? Começou de lá, né? Começou de lá Porque o primeiro assim A gente tem sempre um chamego com ele, né? Esse aqui não foi o primeiro então, não Geralmente o primeiro sempre fica mais defeito No primeiro Depois você vem consertando os erros, né? Exato Então esse aqui chegou na perfeição É, o de lá tem Tem mais defeito Então vocês vão ver, gente Aquele que ele Igual eles estão falando aqui, ó E você vai poder ver também Quando tiver hospedado aqui Vocês vão ver Quando começou lá Veio de lá para cá Quando chegou aqui Chegou o melhor O melhor conforto vai estar Exatamente Em todos eles, né? Não, todos eles são confortáveis Mas ali tem uns defeitinhos Mas é mais para Questão de mão de obra Não, pode ser O conforto tem em todos O conforto Tudo que tem ali dentro São todos iguais, né? Isso, tudo igual Tudo igual Vamos lá então? O Murilo está Está indo ali Abrir o apartamento E aqui onde eu estava falando, ó Você pode ver que é tudo Madeira de demolição A escada foi toda feita assim Essas madeiras aqui Que foram Serradas, né? Foi Era aquele estoco, né? Que era comprado Das madeiras de demolição Aí foi feito Tudo isso aqui, ó Muito bonito Só da escada aqui Você já tem uma visão Que aqui É em volta Aqui É mato Muito preservação Tudo gramadinho ali E o jardim Que o Paulo toma conta Ele mantém isso aqui Todo dia, gente Um lustre Isso aqui iluminado Deve ficar a coisa mais bonita, né? Né, Murilo? Aí, ó Então vamos lá Sejam bem-vindos, ó Todos vocês É isso aqui que a gente A gente encontra Os móveis Como ele falou ali, ó É Tudo seu pai que fez, né? Meu pai que fez Eu ia dar uma ajudinha Mas ele que é o Praga da madeira Ele é o É o cara que atingiu Uma Uma perfeição dessa aí, ó Pra fazer um móvel rústico No início lá No início lá Eu mostrei a casa, né? Foi Foi feito na porrada Foi feito, ó Ele tá falando aqui, ó Foi feito com aquela Plana de mão Machado Facão De xadeira Tem shop, né? Isso daí Aí, ó Tão vendo aí? O aparador aqui, ó Aqui tem todos O A internet, né? Tudo Wi-Fi, ó Todas os As redes ali, ó Você pode Pode tá aqui Proporcionando Muitos momentos bons, né? Assistindo o seu programa Preferido, né? E aquele descanso Que você encontra A cozinha aqui, ó Vocês alugam assim Já É uma cozinha Que a pessoa pode Trazer as coisas, né? É Nós temos Geladeira Micro-ondas Cafeteira E misteira, né? Tudo Tudo aqui é perto De farmácia Padaria Chopperia É porque É porque É do outro lado Da pista ali, né? Não dá 200 metros 200 metros, né? 200 metros Pode ir a pé É, a pessoa pode ir lá No supermercado Comprar algo Pra fazer o micro-ondas, né? Sempre tendo Essa oportunidade, né? E aqui são Quantos quartos Esse aqui, ó Paulo? Dois com suítes Dois com suítes, né? Nossa, um quarto Muito grande, ó Olha Olha o banheiro Que a gente encontra Encontra aqui Tudo bem Planejado E olha O tamanho Desse quarto, né? Os dois São do mesmo tamanho? O outro é maior ainda Maior ainda Do que esse? Mas, ó Abre a cortina lá Que você vai ter A surpresa Ó, a gente Vamos mostrar Vamos mostrar aqui primeiro Depois vamos mostrar A surpresa, hein? Todo mundo Que vem em pedra azul Quer ver aquilo ali, ó Olha a comodidade Vamos mostrar O outro quarto primeiro Outro quarto? Isso Aqui tem Tem ar-condicionado, né? Tem ar-condicionado Quente e frio Apesar, gente Ah, é Porque ele serve Para os dois Porque aqui Quase não se usa Ar-condicionado Porque aqui É um local Muito frio Diz ele que a gente Vai mostrar A surpresa Do outro quarto Tem uma visão melhor Para O símbolo De pedra azul Isso Ó, a suíte Essa suíte é bem maior Gente Olha o tamanho Dessa suíte, ó Cama de casal, ó O tamanho dela E Um pé direito Bem alto, né? Boa ventilação Que encontra aqui, ó Do mesmo Do mesmo jeito de lá Os móveis, né? Os móveis Sempre que tem nenhum É no outro também Aqui Ô Ô Murilo Abre aquela A cortina ali Que nós vamos mostrar Enquanto eu mostro O banheiro Aqui O banheiro Que você encontra Aqui nessa suíte, ó O apartamento São duas, né? Duas suítes E Como nós estamos Falando que estamos Em pedra azul Aonde está? Essa aqui É A cidade, né? Ali, ó Pertence a Domingos Martins Aqui, ó Pedra azul Agora Virando assim, ó Olha o que a gente encontra Da janela Aqui da pousada Você pode É um momento Instagramável, né? Exato Para quem gosta Do jardim, ó Vai até lá fora Seguindo Sempre Sempre tem uma visão Privilegiada, né Paulo? Você falando aí Que ela é feita assim Isso Indente Para ninguém atrapalhar A visão do outro, né? Quem estiver Olhando lá na da frente Para a pedra azul A de cá Não atrapalha Nada atrapalha, né? Você vai conferir depois Então exclusividade De todos De todos, né? Olha, gente Isso é exclusivo aqui Você sabe Quando a família Se une Igual uniu A família deles Para fazer Essas pousadas aqui É Como eu disse Ali no início, né? É garra É perseverança É amor Muita fé em Deus Para poder proporcionar Bons momentos Para aqueles que estiverem aqui Não é, Bruno? Com certeza Cada cantinho Cada momento Foi pensado nisso, né? Isso aí, claro Claro Que o italiano É igual o mineiro É receptivo É um bom coração Não é? Acho que sim Falando um pouco Dos mineiros aqui Mas mineiro É gente boa demais Vamos lá Nas outras Então vou mostrar Mais Mais coisa Eu estou deitado Na cama Desse apartamento Na cama de casal Aqui Eu estou encostado E olha a visão Que eu tenho Quando eu Se eu estivesse aqui Hospedado aqui Quando eu acordasse De manhã A visão é essa E o Hebe Já falou assim Tira uma foto, pai Posso tirar a foto, né? A visão que eu tenho É essa aí Muito bom, né? O Murilo aqui Ele estava atendendo O telefone Mas ele está Fazendo uma observação Vocês viram As duas suítes Nesse apartamento Agora esse sofá aqui Também Ele vira um sofá cama Então pode Pode acontecer isso Se vierem mais pessoas Aqui Mais ou menos Quantas pessoas Acomodam nesse apartamento Acomoda cinco Com conforto Uma dormindo no sofá cama E duas em cada suíte Mas dá até para duas pessoas Dormindo no sofá cama Isso Que ele vira uma cama Uma cama mesmo Uma cama de casal Uma cama de casal Então é Seis pessoas Até seis pessoas Bem acomodada Isso aí Vamos mostrar Os outros? Vamos Agora Seguem todos eles O mesmo estilo Essa escada Essa escada Que foi O Paulo E o filho dele Que fez também Ele é um pouco Diferente da outra Ela acessa A dois Aqui Isso Exatamente Os dois de cima Ela acessa A dois E a lavanda Sempre presente Com seu cheiro Seu perfume A gente vai por último Por último Por último A gente vai lá no último Mostrar A parte que é do último Aqui está fazendo Vai ser A gente vai construir Um depósitozinho Um depósitozinho Isso O granito no chão Isso A calçada aqui Foi meu pai Que cortou as pedras Meu pai que fez É? Isso aí A gente é tudo eles mesmo A gente fez bastante coisa Todos os passeios Aqui ó Aqui ó Legal também Nos apartamentos de baixo Que na frente Tem um gramadinho Ah rapaz Deixa eu mostrar Aqui ó Ele acrescentou aqui ó Nos de baixo Muitas flores Bonito Tem esse gramado E a porta Vem pro gramado né A abertura dela Você Você acessa o gramado Agora no ideal Ô Murilo A noite deve ficar Muito bonito né Fica Essa iluminação aí Desses Arandela aí né Muito bonito E o nosso companheirinho Aqui ó Acompanhando nós Aqui ó Esse cachorrinho A gente estava lá No último Agora ele falou Ele Um não atrapalha A visão do outro Isso A gente estava No último A cerca de eucalipo tratado Agora então vamos subir Vamos lá Que vamos mostrar Isso aqui Essa escada aqui A gente fez também Tudo foi vocês fizeram Isso aí Isso aqui ele comprou Umas casas de demolição As casas Antigas né E Aproveitou a madeira Inclusive tem madeira De Perto de onde eu morava lá São Gabriel da Palha Uma visão muito boa também Da cidade de Pedra Azul Ô Ô Murilo Esse aqui é menor? É menor Esse aqui é um apartamento De um quarto Ah né De um quarto Vem Vem Um casal assim né Isso Pra um casal Na recepção aqui Já tem uma salinha aqui né Uma salinha Vou mostrar o que primeiro A voz Tem uma cozinhazinha A cozinha deles Todos eles tem Geladeira Micro-ondas Mistério E cafeteira Todos eles Isso Todos eles Próximo de poder Fazer suas refeições né E Igual seu pai falou É Do outro lado ali Da pista ali Tem supermercado né Quer comprar uma pista Quer comprar uma lasanha Só esquentar No meio de rodas né Cafeteria Cervejaria também Se quiser tomar cerveja No café da manhã Aí esse aqui Tem uma varandinha Ó Vamos lá rapaz Tem uma varanda aqui também Ó A varanda aqui A mesma visão Que a gente tem Em todos aí ó E da varanda ó A mesma A mesma pedra ali ó A pedra azul A gente tem esse Esse momento aqui Esse visual né A gente tá próximo aqui Da entrada Da rota também Do lagarto aqui Não é Isso É mais ou menos Um quilômetro e meio Ali tem restaurante Péteres Que ela Ela contorna Essa pedra aí né Tem muita Isso Exatamente A rota turística Ela passa ali né Tem bastante Restaurante lá Muita coisa legal É igual aqui Quero acrescentar Que aqui Vocês não servem comida Aqui né Não Não servemos Mas a proximidade Igual No fundo Dessa A gente tá mostrando aqui Muitos restaurantes bons Aí né Isso Aqui é mais comércio A parte da vila Só que Logo aqui do lado Trezentos Quinhentos metros Já tem restaurantes Muito bons Tem cervejaria Cafeteria Então É pertinho de tudo E quem vem pro lugar Desse aqui também Quer Descanso né Descanso É o principal É A gente fala É o conforto E o descanso Né Pra relaxar É E E ter tudo perto né Tudo certo Dá pra ir a pé Fazer um monte de coisa a pé Vou mostrar agora O quarto né Ali O quarto É suíte também né Suíte Bem parecido com aquele Do de dois quartos né Uhum Olha Suíte bem ampla Ar condicionado Quente e frio O pessoal que vem no inverno Aqui pede aquecedor né Uhum Aí ele funciona nos dois né Funciona Isso aí Estilo Os móveis sempre É o mesmo estilo né Isso A cama também Uma cabeceira rústica E aquela E daqui também Olha lá Ó Um pouco da pedra azul Que dá pra você 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 vê Ali É isso aí Um grande espelho Pra Pra se pentear Pra se olhar Ó O banheiro Muito bom também A ducha Quentinha né Isso Pra aquele Momento de Daquele banho Quente pra aqui Muito frio Uhum E passar E passar bons momentos Nesse local Observação aqui ó Essa linda porta Que madeira Maciça Esse é o primeiro Aqui né O 101 Um todo Um todo com a decoração Aqui Uma ferragem Muito bonita As volutas né E jardim ó Jardim bem cuidado As hortências Na parte de cima ali Ô Murilo Nessa parte de cima Aqui você falou Que tem um estacionamento Pra idoso né É a gente fez Na chegada aqui Três quatro vagas Pra idoso Que é mais perto Dos apartamentos né Uhum Mas aí tem um estacionamento Aqui em cima também Mais amplo Vai caber mais carro O estacionamento É nesse caminho ó Esse caminho aqui ó Leva lá no estacionamento Tem uma praça ali Aham Fizeram uma praça ali De Pra poder você estacionar O carro E seguro né Porque lá De lá de cá Tem a porta ali Lá embaixo né Ah O local né Aqui só Aqui não tem mais passagem É só pro sítio mesmo né É não A entrada é só do sítio mesmo A entrada Aí ó Isso Local muito seguro mesmo Uhum Muito tranquilo Pitaia Uma plantação de pitaia Aqui ó Do lado da 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 pousada E aquele momento Pode trazer o filho aqui O filho pode estar balançando Vem aqui o criança Pra quem quer Pegar um vinho lá Talvez quer tomar aqui fora Uma cerveja artesanal Igual tem muito né Aqui não falta cerveja artesanal O pergolado aqui E esse disco de arada aqui Vocês usam ele assim A gente acende uma pira Aí uma fogueira Ah acende uma fogueira Isso De noite Quando tá friozinho A gente acende um foguinho aí Pros hóspedes poderem Aqui tudo bem iluminado né Isso E aqui E esse As cadeiras aqui ó Meu pai que construiu também As mesas Isso aqui ó Você vai chegar aqui ó Você vai tirar sua foto aí Pro Instagram ó Não é? É claro Outro lugar instagramável Instagramável aqui ó E Você vai Sentado aqui ó A foto E olha o que você encontra a frente E as palavras né As frases aqui ó Descentivo aqui ó Paz e amor É que eu quero pra nós Gratidão Toda positividade Eu desejo a você Ria muito De amor Harmonia Pedra azul Senta ali Murilo Aí rapaz É o Murilo é daqui ó Ele que vai É o jeito É o jeito que Só não sou fotogênico Que vai Que você vai tirar A sua foto É isso aí ó Fala assim Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Ao Milagio Rock A Pedra Azul Aí ó Milagio Rock Pedra Azul Pedra Azul Local muito bonito né O que que você Ô Murilo Você nasceu aqui Nasci aqui Nasceu aqui né Você já nasceu aqui O agroturismo já era Já tinha aqui né Já é Um pouquinho depois eu nasci né Mas o que eu não lembro Logo depois Já começaram com os morangos né O que eu lembro da minha infância É meu pai e meu tio nos morangos ali O que você lembra É O que eu lembro da infância Sim minha infância Comia muito morango Morango verde Verde? Verde Gosto de morango verde Uau rapaz Gostava de morango verde É Azedo Gosto de fruta azeda Mas aí É isso Minha infância Que é agroturismo morango Meu pai e meu tio Foram pioneiros aqui né Com morango Ah na região aqui Eles foram pioneiros No morango aqui É É porque ele contou pra mim Que ele Ele só produzia no inverno A venda era na beira da BR Na beira da BR Eu lembro pouco disso Pra ser sincero Aí depois construiu a lojinha Foi evoluindo né E aí depois resolveram Fazer esse empreendimento né Que foi a pousada aqui né Que é exclusividade do seu pai né Isso Do seu pai Ele separou Acabaram separando ali numa boa né O meu pai não quis mais Trabalhar com morangos Aí a gente abriu A hospedagem né Que Está situada na melhor Rota turística do Espírito Santo né Que é Pedra Azul Pedra Azul Muito bom aqui Nossa localização também É uma das melhores Assim questão de comércio E de proximidade né Das coisas Próximo dos comércios Tem uma vista muito boa É isso aí ó É o que nós mostramos pra vocês aí Agora falta É só vir conferir É isso Esteja à vontade Pode entrar nas redes sociais dele lá Ali ó Instagram é Arroba Világio Ronk né Világio Ronk Isso Uma rede social agora Que a gente vai estar No Youtube Agora no Youtube É isso aí Você viu o vídeo lá Pode entrar em contato Com você mesmo né Pode A gente tem o Whatsapp 27998311206 Ou pode entrar no site também Dá pra ver os preços Tudo pelo site Fazer reserva pelo site Tem Világio Ronk E esse Assim Outro AirBnB AirBnB A gente está no AirBnB também Está no Booking também Pode procurar Estamos em todos os lugares É Então vocês viram aí ó Vocês podem procurar Em todas as redes sociais E mais uma agora O Mineiro Capixaba né E a gente assim Vai chegando A finalização desse vídeo Valeu gente Acabamos de gravar ó Mas falei assim Agora vou fazer Umas imagens bonitas Porque isso aqui ó É o lugar assim Que você Você estando ali Na pausada Você pode A pé Do outro lado ali ó Não tem Muito Muita distância né Você pode percorrer Isso aqui a pé E bem devagar Pra poder Ver todos os detalhes né O próximo vídeo Que vai sair Vai sair Falei com ele Falei com ele Nós vamos filmar Um Um almoço italiano Que o brote né O brote alemão gosta O alemão se você Der um quilo de fubá Pra ele Ele vai fazer o brote Agora o O italiano não Gente Ele vai fazer a polenta E a polenta italiana É uma delícia Eu lembro que a minha avó A gente é descendente italiano Minha avó Ela Ela colocava A polenta Numa tábua Era usada Uma tábua E o que que acontecia Ralava queijo Em cima A polenta quente Aí ralando o queijo Em cima Aquele queijo derrete Fica a coisa mais Deliciosa que tem E essas culturas né As culturas igual Pra mim É uma cultura Quando se prepara Um porco ali Em Piedade Caratinga Que é feita A murcia Que é feita A linguiça de porco Que é feito O Eu não como né Mas muita gente gosta Que é feito o chouriço Então essa cultura né A carne na lata E o intuito Do Do nosso canal É mostrar Essas culturas né Mostrou essa escultura Pra Pra aqueles que assistem O nosso vídeo E essa é a entrada Entrada da fazenda Território Ronque Essa família Uma família abençoada mesmo Que a gente Pôde aqui estar Esses bons momentos Com eles aqui Gravando né Fizemos dois vídeos Do irmão dele Que é o morango E o dele Que é a pousada Agora chegou a hora A gente agradeceu O som de escrita aí Ó É o som de escrita Aqui A gente tá Deixou uns dias Sem falar aí né Mas tô falando de novo É É o Jorge Henrique A Rosângela Andressa E o Jorge Filho O Jorge Henrique A Rosângela Andressa E o Jorge Filho É de Holândia Paraná Grande abraço Obrigado por assistir Nosso vídeo aí Valeu O Nalto Ferreira Nalto Ferreira De Minas Gerais Ele tá em São Paulo Agora mas nasceu Em Malacacheta Assiste nosso vídeo lá A gente fez um monte A gente já fez vídeo lá né Novo Cruzeiro Malacacheta Grande abraço hein A Marina Esmonteiro É de Muqui Espírito Santo Marina Grande abraço Obrigado por assistir Nosso vídeo aí hein O Sidney Os filhos Micael E a Nicole É de Maravilha Oeste Catarinense Né É de Maravilha Oeste Catarinense O Sidney Os filhos Micael E a Nicole São de lá De Maravilha Oeste Catarinense O Valdir Pereira É de Mesquita Rio de Janeiro Valdir Pereira Mesquita Rio de Janeiro Obrigado por assistir Nosso vídeo aí Valeu É o Pastor Carlos E a Pastora Wanda É do Rio Douro Rio de Janeiro Rio Douro Rio de Janeiro Obrigado Por assistir os vídeos aí A Edna Fagundes Também Escrita nossa Acesse o nosso vídeo Obrigadão A Ana Lúcia Também Aqui é o Cimar De São Gonçalo Rio de Janeiro Obrigado Por assistir os nossos vídeos aí E tem um canal aqui Cristóvão Vida no Campo Mostra o dia a dia dele ali Mostrando Muito pôr de peixe Muita coisa bonita lá Se vocês puderem ajudar ele lá Tá bom Aqui um casal de inscritos também É o Marcelo e a Patrícia Ó Um grande abraço Obrigadão aí Tá Por assistir os nossos vídeos aí É o Reginaldo e a Marilisa Reginaldo e Marilisa É de Araraquara, São Paulo Obrigado Reginaldo Por assistir os nossos vídeos O Adair José Esposa Célia Também inscrito Nossa Obrigadão Por assistir os vídeos A Maria das Graças Bernades É de Brasília Maria das Graças Bernades Obrigadão Por assistir os nossos vídeos aí Maria É a Denilda Da Denilda Caria Siga Espírito Santo Muito obrigado também O Marcos Antônio Tietê de São Paulo Obrigadão Aqui é o Paulo Reis E ele fala que o neto dele Fazer no dia 9 A avó dele é a Vanderleia O pai Do 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 neto É o Mateus e Juliana Estão de Adrianops Vai fazer Aniversário dia 9 De setembro, né Aí um grande abraço, hein Tá bom Feliz aniversário pra você aí, ó Pro neto aí A Terezinha Santos São José dos Campos Obrigadão Por assistir os nossos vídeos aí, Terezinha Tudo de bom Grande abraço, hein É a Helena Maria A esposa Ó, a Helena Maria O esposo é o Tadeu O filho é a Gisele E o Jefferson E o neto deles é a Luzia O Tel O José E o Samuel Eles são de Linhares Linhares e Espírito Santo Obrigado por assistir Nosso vídeo aí Essa família, hein Família unida aí Assistindo Mineiro Capixaba aí Muito obrigado, hein O Josias De Alfredo Chaves Espírito Santo também Alfredo Chaves Obrigado aí Os Capixaba em peso aí Assistindo nossos vídeos, hein É A Baiana e o Juliana Baiana e o Juliana Estão lá no Japão Uma Baiana no Japão E ela fala que faz tempero Vende tempero caseiro É, Baiana Esse tempero seu deve ser gostoso, hein Eu gosto demais do tempero da Bahia, hein Quando você vir passear na casinha Do pé da Serra Traz um desse pra nós aí, ó Aquele que tem cominho Tem certeza, né Obrigadão aí De assistir nosso vídeo aí No Japão aí A Baiana E o Juliana Se vocês puder, ó Que é do Japão Muito inscrito meu aí, ó A Baiana e o Juliana Vende tempero, hein Tempero caseiro Vocês tem aquele gostinho Do Brasil, hein Talvez o tempero De vocês é diferente, né É A irmã Dilma Pereira Ferreira Um grande abraço Obrigado De assistir nosso vídeo aí A Dilma Pereira Ferreira E tem aqui também A Rude É do bairro Porto da Pedra De São Gonçalo Rio de Janeiro Obrigadão A Neice Veiga Estados Unidos Ô Neice Obrigado De assistir nosso vídeo Sempre deixando comentário lá Muito obrigado, hein A Solange Aparecida Mariano Solange Aparecida Mariano Pena É de Sabaldia Paraná Acho que é esse nome mesmo Sabaldia Paraná Solange Aparecida Mariano Pena Obrigado De assistir nosso vídeo aí A Adriana Ribeiro Rio de Janeiro Muito obrigado É A Edna Cariacica Muito obrigado Yolanda Moraes Assiste nosso vídeo Lá de Manaus Obrigadão Yolanda Tá assistindo nosso vídeo aí O André E a esposa Débora Obrigado também Assistir nosso vídeo A Graciete Mendonça Lá do Pará Graciete Mendonça Obrigado Graciete Assistir nosso vídeo aí É o Nelson Dário Gonzales Nelson Dário Gonzales Muito obrigado Assistir nosso vídeo aí Tá bom O Rogério O filho dele É o Tiago E a Emely E a Emely Gomes E são lá do Canadá O Rogério O filho dele Que é o Tiago E a Emely Gomes São do Canadá Muito obrigado Assistir nosso vídeo aí Um grande abraço Acesse Valeu gente Tudo de bom aí E obrigado a todos aí Que assistem nosso vídeo aí Até o próximo vídeo Nós vamos estar com mais recado aí Valeu Assim nós chegamos ao fim do vídeo Se você gostou do vídeo Você vai lá Você compartilha Você se inscreve Você dê seu like Valeu Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Primeiramente Um grande abraço Gente Lá na pica Verá o monjou Pra socar Digo os grãos Tem o tacho Também A fornalha Onde faço Savão A moenda De cana Dois bois Na canga Puxa Dois garrotes Que agora Vou começar A avançar Aqui sempre Eu consigo Viver do jeito Que quis Eu posso sentir Não há de existir Lugar pra viver Onde posso ser Mais feliz Lugar pra viver Onde posso ser Mais feliz Se quiser Conhecer Onde morre Está feito O convite Lugar pra viver Onde posso ser Lugar pra viver Obrigado.